Mais uma vez aqui no Palace Atenas Notícias, para compartilhar atividades que entendemos serem eminentemente edificantes, inspiradoras e encorajadoras. Já temos o convite para este domingo, às nove da manhã, a partir das nove da manhã, lá no Parque Dom Pedro, vamos a ter a possibilidade de experimentar o que seja um plantio de árvores. Este é o projeto A Paz é Verde, que tem a coordenação da professora e conselheira de Associação Palace Atenas, Lourdes Alves de Sousa, e que conta com a parceria do plantio global. Neste projeto, o objetivo é plantar árvores. Plantar árvores em memória, em homenagem de aqueles que tiveram a morte provocada pela Covid-19, ou seja, estamos falando que o objetivo será atingir o plantio de mais de 600 mil árvores. E esse programa tem a inspiração de uma grande estudiosa e pesquisadora keniana, a Dra. Wangari Matai. Wangari Matai nasceu em 1940 e, dentro de uma área rural, tomou, sem sombra de dúvida, conhecimento de aquilo que provoca a devastação das comunidades humanas, quando são abatidas árvores e, com elas, se secam os rios e, com elas, já não se tem mais combustível para poder preparar os alimentos. Wangari Matai teve uma mãe também muito sensível a estas questões, que dizia, já de pequenininha para ela, Wangari, uma árvore, vale mais do que sua madeira. Vejam a sabedoria desta mulher. Vejam o impacto que provocou em isto, que mais tarde em Wangari Matai se vai tornar uma profissão. tem a possibilidade de estudar nos Estados Unidos, vai para Pittsburgh, depois para Alemanha, se torna doutora em Biologia e, quando retorna ao seu país natal, vai criar o que se chama, até o dia de hoje, Movimento do Cinturão Verde. Plantar árvores, ensinar a plantar árvores e, a través delas, criar comunidades seguras, confiantes, promisoras. Wangari Matai adquiriu relevancia e reconhecimento internacional e termina ganhando o Prêmio Nobel da Paz, primeira mulher africana a receber essa honraria em 2004 e esse tamanho, o movimento, esse tamanho entusiasmo de seus companheiros de jornada que, quando toma conhecimento dessa informação, ela manifesta para os jornalistas congregados em seu entorno. As árvores foram parte essencial da minha vida e me ensinaram muitas lições. Elas são símbolos vivos de paz e esperança. Uma árvore tem suas raízes no chão e, mesmo assim, se ergue para o céu. Elas nos diz que, por mais alto que possamos chegar, é de nossas raízes que tiramos nossa base de sustentação. Isto é um lembrete para todos nós. O que significa que, por mais poderosos que nos tornemos num governo ou por mais prêmios que ganhemos, nosso poder, nossa força e nossa capacidade de atingir nossos objetivos dependem do povo, daqueles cujo trabalho ninguém vê, que somos só no qual crescemos, os hombros em que nos podemos apoiar. Nada mais inspirador em estes momentos, em que estão sendo revisitadas as bases pelas quais habitamos este planeta. E não apenas o habitamos, mas o temos espoliado de maneira absolutamente cega e ignorante. E as consequências, seja nas mudanças climáticas, seja, não é certo, nas chuvas inesperadas, ou nas secas, agras, tudo isso nos sinaliza que temos um encontro necessário e permanente com as forças estruturantes deste nosso planeta. domingo, lá, no Parque Dom Pedro, a partir das nove da manhã, juntense a nós para plantarmos árvores. E outro convite é para celebrarmos no dia 25 de março, às 18h30, por este canal, não é certo, de YouTube, a celebração do ingresso do outono nesta parte do nosso planeta. Vamos a deixar o verão, vamos a entrar em uma nova estação. E as estações se sucedem nesta ordem que existe no universo, uma após a outra, cada uma com suas características, cada uma com seus sinais distintivos. A celebração vai estar a cargo de Fernanda Yazbek, o professor Paulo Varela e Sandra Tallar. E neste encontro, vamos lembrar que as estações estão intimamente vinculadas a nós, criaturas humanas, que, no processo de desenvolvimento cronológico, também vamos tendo estações. Nascemos, não sabemos absolutamente nada, mas temos a potência de todos os saberes. A primavera. Começamos a florescer, começamos a crescer, começamos a criar, na primeira, não é certo, juventude, o verão. Quando nos aproximamos à idade madura, quando nos tornamos responsáveis e, consequentemente, reconhecemos os limites de todas as coisas, limites que se impõem não apenas no campo material, mas, igualmente, na dinâmica de nosso existir, e aí nos vamos orientando para aquilo que seja justo e nobre na convivência humana, chegamos ao outono. Para na maturidade e o estado adulto profundo, já na idade avançada, já com uma experiência consolidada, ingressamos no inverno. Então, o outono não é um fenômeno apenas astronômico, é um fenômeno que todos nós vivimos nos estágios e nas etapas da nossa existência. Nós vamos a celebrar esse momento, momento em que vamos a ver que as árvores se despem de suas flores e de suas folhas, que as árvores parecem que se interiorizassem nos seus galhos, no seu tronco e nas suas raízes para regenerar um processo, para reivitar a origem de toda a existência. Reiterando, então, o nosso convite para a celebração do início do outono, na sexta-feira, 25 de março, via Zoom, a inscrição desde já, não é certo, é gratuita e vocês têm todas as informações aqui embaixo, dentro de este próprio um painel para poder não só desfrutar, mas também compartilhar com aqueles que vocês estimem, que gostariam de estar presentes, que gostariam de se unir a nós numa celebração que, insisto, não é da natureza, mas é na natureza da qual participamos todos nós. Até lá. a gente que gostariam de se unir a gente que gostariam de se unir a gente de se unir